Tarde chuvosa no município de Rolim de Moura, nessa terça-feira. E mais um acidente registrado, dessa vez na Avenida 25 de Agosto, com a rotatória no sentido da Parnaíba, próximo à Faculdade São Paulo. Segundo informações, o veículo Firtiuno seguia na preferencial, sentido Avenida 25 de Agosto, quando um caminhão adentrou a preferencial, causando assim a colisão do veículo. O corpo de Morbeiros foi acionado, mas não houve feridos. A polícia militar também esteve no local para conter o trânsito.